Boa tarde gente, tudo bom assim com vocês? Então, o vídeo de hoje seria o vídeo da rotina de Jax. Mas o vídeo de hoje eu resolvi não gravar. É o vídeo de rotina como vocês estão vendo, mas como o Jax por sete dias continua. Mas hoje eu estou, quer dizer, resolvi gravar um vídeo falando com vocês. O que vocês acham? Bom, eu estava pensando em umas ideias, umas coisinhas aqui que estavam me acontecendo na minha cabecinha e resolvi tomar uma decisão. Uma decisão tomada que eu queria fazer faz tempo, mas eu estava esperando o momento certo para tomar a coragem. E são vocês aí que me deram essa coragem. Bom, sem mais longas eu anuncio agora que além de ter um vídeo de rotina por sete dias, que é o Jax por sete dias, agora eu vou ter também a minha rotina diária. É esse cabelo aqui. A minha rotina diária é de emagrecimento. Eu resolvi emagrecer. Finalmente, né? Vou dar uns quilinhos, fazer aquele regime. Então, na parte da manhã vocês vão acompanhar meus exercícios, alimentação. Então, eu vou começar com uma coisinha básica. Eu não vou começar com coisas gramas, tão glamourosas, porque a gente não pode começar radical. Quando você desiste, como você fala, emagrecer. Bom, eu resolvi emagrecer porque ontem eu estava assistindo o meu vídeo que eu quero ver com vocês de vinte segundos e pouco. Eu não gostei muito da minha forma física, sabe? Desde que eu estava, comecei a olhar as imagens, comecei a rever alguns vídeos antigos meus, aí começou a refletir na minha cabeça. Falei, hum hum, para um pouco e pense. Presta atenção e não é isso pra você. Olha o estado que você está, hum? Olha o estado que você está. Olha o que você fez. Tipo, estou gordinha porque quando eu era criança, quando eu tinha sete anos, eu tomava muito refrigerante. Aí eu cabelaria uns quilinhos. Aí comecei a comer demais, comi muito lanche, comi, tomava refrigerante. Fala muito refrigerante, tem muito gás. Aí começou, né? Aí começou a aparecer barriguinha. É aquela decobalança, porque tem tendência para engordar. E se morre nem menos, né? Agora eu estou com vinte anos. Tipo, eu morro de meia ser diabético, costeiro, pressão alta. Eu já fiz exame de sangue. Hoje, graças a Deus, não tenho nenhum problema saúde. Mas por enquanto, mas você se pode revelar, né? Tipo, como as pessoas falam, tipo, os problemas nunca aparecem em curantia. Só parece ter porque a gente está longe, mais velho. Isso que é o pecado. Porque, tipo, eu olhei meu vídeo antes e falei, nossa senhora. Já não, que lindo. E você está muito gordinha. Está com três queixas, ó. Estou com três queixas aqui, ó. Custo cheio. Coisa de meia lua. Não mostro, tipo, eu não gostei da foto que não estou escrevendo o preço. Porque eu olho para a foto e falo, nossa, eu estou com o cara de meia lua. Sabe, tipo, o cara de meia lua. Também não sei se vocês repararam, meu, sou vergonha também, né? Sou vergonha de um burro. Aí, com o peca, né? Teu dedinho torto, ó. Não sei porque eu tenho isso aqui, mas eu tenho dedinho torto, ó. Olha lá. É estranho. Olha lá. Pode ver, ó. Eu tenho esse dedinho torto aqui. Jesus Cristo. É um constrangedor para me falar isso, porque eu tenho um dedinho deformado, né? Ó, se tiver meu dedinho assim, deformado, não vou deixar a mão por conta desse tipo. Tenho um pouquinho de vergonha. É a doerabilidade do gordo, né? Tipo, eu sou gordinha. Sou acima do peso. Tenho 73 quilos, tá? Só para revelar para vocês. Eu tenho 73 quilos de pura gordura. Complicar, né? Porque aí, 73 quilos é complicado. Só tentei emagrecer. Já tentei emagrecer ainda uma vez. Uma vez eu consegui ficar magrinha, ficar bonitinha. Mas aí, né? Começou a se ficar na culância. Bancou ansiosa e aí começou a comer. Aí comecei a comer porcaria, salgadinho. Danone demais. Complicar, né? Porque aí a realidade de um gordo é complicada. Porque sair do ser do nariz, né? É complicado. Não sei se você que é gordinho, que nem eu, você vai concordar com o que eu estou falando. Acho que sim, né? Porque, para falar a verdade, nós gordos somos complicados quando o assunto é comida. Nós sempre jantamos muito, comemos muita comida, repete duas vezes. Eu faço essa loucura, assim. Eu como duas vezes na janta e só como uma vez no almoço. Olha, tipo, eu faço para a minha mãe. Eu fiz almoço e eu vou comer um bocadinho de comida. Mas na janta, o que acontece? Extrapola. Come de mais. Tipo, eu come duas platadas de comida. Tipo, se tiver macarronada, come macarronada demais. Se tiver fajoada, come de mais também. Se tiver sopa de madioca, também é xílio. E tanto comer. Se tiver lanche, também pizza, é a mesma coisa. Aí complica tudo, né? E quando você fala de comida para mim, é a mesma coisa que eu tivesse abrido a porta da esperança. Entendeu? Tipo, ah lá, comida. Ah, comida, eu quero comer. Estou com fome. Eu falo assim, do meu irmão e mãe. Aí o almoço está pronto e me fala, a minha mãe, de vez em quando, quando ela levanta, porque minha mãe tem problema de saúde. Minha mãe tem problema de diabetes, problema de pressão, asturo, hormatismo, reumatróide, derrame de artículo, né? O problema também é que ela não consegue fechar bem as filhão, né? É complicado. E agora ela está com o probleminha também na visão. Hum, complica tudo. Aí começa tudo. Daí eu falo, pronto, o problema da minha mãe mexe comigo, complica tudo, me deixa um pouco meio doente, de vez em quando, sabe o que é? Eu fico meio triste, tipo, que ela não consegue fazer as coisas que ela fazia antes, tipo, lavar roupa, fazer comida, ela perdeu o paladar, porque quem tem diabetes, tipo, não tem mais paladar, então. Ah, às vezes quando ela fala, ah, tá salgado, não tá salgado, tá sem sal, e eu acho que tá que salgado. Aí quando tá sem sal, tipo, quando tá sem sal, aí tá na mesa. Ela fala pra mim, filha, eu tô comendo comida com pano, eu fico meio triste. Daí eu começo com a compulsão de comer, porque eu tenho preocupações, porque eu cuido da minha mãe sozinha. Vai trabalho, eu tenho muito medo de acontecer uma coisa com ela, tipo, só pra ir medosa, acredita. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de morrer, vixe Maria, tenho muito medo, tenho medo demais. Aí quando eu tenho problemas, eu fico muito triste, aí eu começo a chorar. Eu tenho problemas de nervosismo, eu tenho problemas de depressão, tá? Só pra vocês, é, eu tenho problemas de depressão e eu não consigo me expressar. Aí eu começo a enrolar todas as coisas, aí eu tenho problemas de ansiedade, eu tenho depressão, eu sou pouco chorona, eu tenho dias que eu não tô muito boa, mas eu tento relevar a vida. E o YouTube tá sendo uma ferramenta essencial. Eu faço uma proposição, tipo, que o YouTube, ele me deu uma porta pra felicidade. Não deu, né? Mas, tipo, mas é a opção da minha, distrair, porque, tipo, eu não gosto da minha voz. Tipo, eu não gosto de falar, eu não gosto de aparecer. Fotos são realmente, eu dei um monte de fotos na minha galeria, mas mesmo assim, eu tiro foto, mas quando tava com o rostinho um pouco mais magrinho. Eu tirei a foto, agora que eu tô com o rosto um pouco no ranchanchudo, aí não dá certo, né? Eu perco muito, também não gosto do meu cabelo, é uma situação, ó. Você tenta arrumar de um jeito, tenta arrumar de outro, olha o jeito que fica, pelo amor de Deus. Tá na misericórdia, Jéssica, viu? É isso, tipo, ah, vai começar, tipo, ah, tá gordinha, vai começar a emagrecer. As primeiras mães me chamam, ô, gordinha, tá gordinha? Gordinha já acordou? Acordou tarde, como sempre, eu acordo às nove. No domingo. Todo mundo me critica. Aí, ó, também tem dentinho torto, hum. É aquela coisa, né? Medo de, medo de, medo das pessoas falarem de mim. Ah, lá, gordinha passou. Sabe? Eu tenho medo das pessoas falarem mal de mim. Terceiro problema de autoestima, acredite, é coisa séria, meu amigo. Se tem isso, deixe seu curtir aqui. Se você acha que eu mereço você ser meu inscrito, tipo, porque eu preciso muito de você se inscrever aqui no canal pra me ajudar. Tipo, porque eu estou aqui quase um ano, ó, dia 9 de julho de 2019 que eu comecei tudo aqui. Eu estou com mais de 60 e poucos vídeos gravados. Falar tudo o que eu estou falando hoje é com medo difícil de passar o que eu estou falando. Mas eu acho que eu vou dar uma pausinha aqui, daí eu já vi. Mas como eu estava dizendo, nós gordinhas somos maravilhosas, somos bonitas, inascentes, não. Não importa se a gente é gordinho, mas a gente tem que se ver com nós mesmos, né? Não falta isso. Eu vou tentar emagrecer, mas se eu não emagrecer, eu vou deixar quieto, né? Mas que eu digo, nós gordinhas somos bonitas, somos lindas, poderosas, cheques e elegantes. Acho que é isso que eu tenho que falar sobre a gente, hum? Não. Mas se você acha que eu, tipo, você... Eu acho que eu vou ter nesse vídeo agora já, né? Porque eu já estou com um tempinho demais já falando. Mas hoje eu queria primeiramente agradecer a Deus, agradecer a todo mundo aí que está assistindo meus vídeos, que eu agradeço demais todas as suas visitações que estão tendo. E os likes também, viu? Muito obrigada por vocês aí estarem me assistindo, viu? Porque eu agradeço demais, porque isso pra mim é um sonho de estar no YouTube. O YouTube pra mim sempre foi um sonho em ser um YouTube, isso não é super pra ninguém. Sempre foi um sonho pra mim ser uma influência, né? Mas se algum dia eu chegar a ser uma, e já sou uma, né? Porque vocês estão me adorando muito, hum? Estou cada dia mais aí tentando crescer, tentando se dedicar ao máximo a nossa plataforma. Porque nós, vocês que estão assistindo, vocês também são de casa. Eu sou da casa de vocês, vocês são da minha casa, também fazem parte da minha família. É, que nem eu digo, vou encerrando por aqui já o brudinho. Já estamos com 10 minutos e pouco. Então já vou terminar esse vídeo aqui. Obrigada, gente maravilhosa. Vocês são demais. Eu sou da coraçãozinho aqui pra vocês, ó. Pelo apoio que vocês estão me dando. E cada vez mais. Se você acha que eu mereço sua inscrição, se você é novo aqui, passando por aqui, te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu likezinho, comentar aqui embaixo, na descrição, se você está gostando dos meus conteúdos. Porque eu preciso muito saber se você gosta dos meus vídeos, se você gosta da minha forma de conteúdo, porque eu posso trazer conteúdos diferenciados pra vocês. Só pra vocês deixarem no comentário, tipo, se vocês querem vídeo, por exemplo, de masculinária, de dança, cantando, desafios, se arrumando, podem imaginar tudo o que vocês imaginarem. Essa é uma linha pra mim. Menos desafios de altura, pelo amor de Deus, que eu tenho medo. Eu digo assim, eu tenho medo de altura, eu tenho tontura. De ficar em altura, lugares altos, lugares fechados, eu também não posso dormir, não. Mas, bom, terminando aqui, vou terminar aqui já que tampouro, muito forte, é porque terminar. Mas, também, como eu gosto de falar, eu prefiro conversar um pouquinho com vocês, porque eu gosto muito de conversar com a câmera. Agora, comecei a conversar com a câmera, porque antes eu era muito tímida com a câmera, né? Agora, eu me acostumei. Vou terminar aqui já, então, gente maravilhosa, gente legal, vocês são demais. Sério, a cada dia mais eu estou cada vez mais ficando mais animada por vocês. Focada mais agora nos meus novos projetos, que logo mais aí vem projetos de exercício, novas coisas são vídeos. Vai ter novidades aí, vão ter desafios, não, chegando logo, mas, se Deus quiser, eu vou estar trazendo para vocês aí os meus novos e incríveis projetos, que eu já estou em mente aqui na minha cabecinha, mas só falta botar empática, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente maravilhosa, meus amores queridos, amigos e amigas aí do YouTube, obrigado a vocês aí do Brasil todo, que estão me assistindo. Fico contente de vocês estarem gostando dos meus vídeos, deixando seus likes lá e comentando para mim, porque é isso sim, é isso sim, ainda mais meu dúvida motivar, trazer mais conteúdo para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse foi o vídeo de Jack por 7 dias, na versão conversa, né? Nada de serviço, mas amanhã eu vou estar com a rotina normal, que dizer, de serviço de casa, vocês vão ver um pouquinho do meu dia amanhã também, vou começar 3 de manhã, acho que lá por umas 9 e pouco, eu vou estar gravando com vocês, e participamente, que eu vou voltar com a mesma animação de sempre, conversando com vocês também um pouquinho, porque a gente gosta de conversar, gravando, conversando com vocês, distraindo vocês. Espero que vocês aí fiquem bem na sua casinha, que Deus abençoe todo mundo, é, a palavra-chave de hoje é, cuide-se, cuide-se bem, cuide-se, animais, fiquem, ah, não sei como falar agora, como é que é, fiquem, sou meio difícil pela palavra-chave, se eu ver, ah, mas fiquem bem aí em casa, assistam meus vídeos, deixem sempre seu likezinho, se inscrevam no canal, ativem o sininho, se vocês acham que eu mereço, vou estar assistindo inscrito, mas eu presto com muita humildade, porque eu sou humilde, eu não sou simples, mas também, até o próximo vídeo, esse foi o Jack por 7 dias, versão conversa, amanhã rotina normal aqui, o vídeo normal aqui do canal, com duas partes, salve-se até amanhã, até o próximo vídeo, pessoal, meus amores, maravilhosos, amigos e amigas, vem fazer parte aqui do canal, deixa o like, com muito carinho, Deus abençoe a todos que estão na sua casa, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.